E há sete meses o mundo começava a ouvir sobre um novo vírus que causava uma doença até então sem nome. Quanto mais pessoas eram infectadas, mais descobertas acerca da covid-19 eram feitas pelos cientistas. Mas o tempo ainda é curto e muitas dúvidas pairam em relação ao coronavírus SARS-CoV-2 e a infecção causada por ele. Vamos às dúvidas. Imunidade. Possivelmente a principal dúvida em torno da doença, a duração da imunidade contra o vírus é objeto de centenas de pesquisas científicas em todo o mundo. Por ser recente, não é possível ter uma fotografia completa do que ocorre no sistema de defesa após anos. No entanto, uma pesquisa recente sugere um papel importante dos linfócitos T. Mesmo quando os anticorpos não estão mais presentes, elas podem defender o organismo. Até de forma mais duradoura, em uma nova exposição ao SARS-CoV-2. Por isso, muitas vacinas também levam em conta a capacidade de estimular a produção desse tipo de célula. Segunda onda. Conforme alguns países veem um declínio do número de novos infectados, surge o temor de que o vírus possa retornar em uma segunda onda maior ainda, como aconteceu, por exemplo, na pandemia da gripe espanhola. Entretanto, medidas adotadas em diversas localidades, uso de máscaras, isolamento de casos confirmados, testagem em massa, distanciamento social e proibição de aglomerações podem ser eficazes na contenção de novos surtos até que haja uma vacina. Recentemente, a OMS indicou que pode haver apenas uma grande onda e não uma sazonalidade. O papel das crianças. Outro ponto ainda sem consenso científico a respeito envolve as crianças. Sabe-se que em outras doenças respiratórias transmissíveis, como a gripe, elas disseminam o vírus mais facilmente. No caso da Covid-19, porém, são poucas que desenvolvem quadros graves. Mas um estudo recente mostra que crianças infectadas podem ter uma carga viral mais alta do que adultos. A descoberta pode mudar, por exemplo, as estratégias para a reabertura de escolas antes que haja uma vacina. Transmissão pelo ar. A transmissibilidade do coronavírus por gotículas de secreção, como saliva, espirro, sempre foi apontada. No entanto, há dúvidas se o vírus pode se espalhar pelo ar por meio de aerosol, partículas ainda menores e que podem ficar em suspensão por tempo maior. A OMS reconhece que há evidências de que a transmissão pelo ar pode ocorrer, mas ainda não há estudos concretos nesse sentido. Se comprovada essa suspeita, a infecção pode ser ainda mais fácil do que se imaginava. Efeitos além dos pulmões. O principal alvo do coronavírus são os pulmões, que podem sofrer sérios danos durante a infecção. Mas já é observado, em muitos casos, que pacientes também adoecem do coração, cérebro e dos rins, por exemplo. Pesquisadores também entendem mais profundamente como que a doença ataca outras partes do corpo de maneira, muitas vezes, mais severa do que os pulmões. Assintomáticos. Pessoas infectadas pelo novo coronavírus que não desenvolvem sintomas podem infectar outras com facilidade? Esta é uma das perguntas que ainda intriga muitos cientistas. No início da pandemia na China, houve um estudo que mostrava que cerca de 85% das pessoas não desenvolviam sintomas, mas transmitiam o novo coronavírus. Por outro lado, mais recentemente, isso já foi objeto de polêmica, após uma representante da OMS declarar ser raro os casos em que assintomáticos transmitam o vírus. Informação que foi desmentida posteriormente. A grande questão em torno disso é que muitas pessoas podem ser pré-sintomáticas e estas começam a espalhar o vírus dias antes de desenvolverem os primeiros sinais da doença. Origem. Outra questão ainda pendente de elucidação tem a ver com a origem do próprio coronavírus. Sabe-se que é um vírus muito parecido com o que provocou as epidemias de SARS e também da MERS. A SARS foi na China em 2002 e a MERS na Arábia Saudita em 2012 e cuja sequência genética se assemelha ao mesmo tipo de coronavírus encontrado em morcegos. Mas pesquisadores apontam que o pulo do vírus para humanos se deu por meio de outro animal. Um estudo feito na China no início da pandemia apontou o pangolim, animal silvestre usado na medicina tradicional chinesa, como sendo o hospedeiro intermediário. No entanto, os resultados não são um consenso na comunidade científica. Então está aí, como dá para ver, muitas dúvidas ainda pairam sobre o coronavírus, sobre a Covid-19. A ciência ainda busca solucionar estas dúvidas. Apesar de vasta pesquisa, pouco tempo de existência na doença deixa sem resposta muitas questões. Gostam do nosso conteúdo aqui no canal do YouTube? Então inscreva-se abaixo, acione o sininho, clique em todas as notificações e compartilhe também com os seus amigos. Acesse o nosso site www.divuliconosco.com.br No Google você pesquisa por divulgação baial. Lá no site tem as principais notícias do dia. É de lá que eu tiro a notícia mais importante, mais legal, mais curiosa do dia para transformar no nosso vídeo do dia, que é este que você está assistindo agora. E também acesse nossa loja de computadores e periféricos. Lá tem tudo na área da informática para você. Computadores, periféricos, hospedagem de sites, loja virtual para o seu negócio, streaming de áudio e muito mais. Também assistência técnica via acesso remoto para você. Precisa de alguma solução na área da informática? Então entre em contato, é sitehospedagem.com.br Aquele abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.